Estátuas de cofres e paredes Tome agora Eu sou o vento lá fora Quero um fogo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Vocês Estão com medo De um pensamento Só não vou dar Coisas nas estrelas Meu filho vai querer Nome de santo É um pouco mais bonito Quero que vai É preciso amar As pessoas como se não houvessem amanhã Por que se você parar A cabeça Na verdade não há Me diz Por que aqui no céu não é azul Me explica a grande fúria do mundo São meus filhos São meus filhos que não vão Coisas de cofres Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Agora não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já acordei Tanta casa que tem Me lembro mais Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Porque se eu separar a bênção, na verdade não há Sou a glória d'água, sou um grão de areia Você me diz que os pais não vivem, mas você não vivem de Deus É o que você culpa seus pais, como o amor Em estrela do sul, são unidas por você E você vai ser quando você crescer Obrigado 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 Obrigado